Nesse vídeo simplesmente usamos duas habilidades, a Death Ball e a Titan Blade Que são habilidades novas aqui do Blade Ball que são muito roubadas Inclusive comparo as duas e mostro seus pontos positivos e seus pontos negativos Assista o vídeo até o final pra conferir tudo e eu espero que vocês gostem E aí galera, começando aqui mais um vídeo de Blade Ball E dessa vez eu queria mostrar pra vocês tudo direito, né? Inclusive rankings e tudo mais Porém, meus amigos, eu esqueci de mostrar a habilidade Titan Blade pra vocês Inclusive eu nem sequer testei, então eu vou estar testando aqui inclusive, né? Também Eu falei muitas vezes inclusive, né? Mas tudo bem, tudo bem, gente Eu só quero ver como que essa habilidade funciona Porque eu não vi até agora E eu consegui essa habilidade ontem Mano, pera, 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 pera Pera aí, pera aí, deixa eu ver se eu entendi Eu estou aqui Mano, que habilidade doida Cara, que habilidade doida Véi, a gente fica quanto tempo com isso? Mano, a gente fica quase que infinito Olha aí, eu consigo acertar de muito longe, galera Como é que pode, velho? Eu consigo usar a habilidade a todo momento É sério? Mano, eu posso usar essa habilidade a qualquer momento, véi Eu consigo acertar muito antes Literalmente, eu consigo acertar muito Eu consigo acertar muito antes, gente Eu não sei se é só impressão, na verdade Eu acho que não, cara Mas, olha isso Cara, essa habilidade Eu achei ela muito louca Não é possível Calma, eu, tipo Acerto mais rápido, será? Como é? Deixa eu ler essa habilidade, olha Massivo Celestial Sword Que vai garantir você ter uma hitbox Uma hitbox maior, tá? A gente realmente fica com uma hitbox maior Ou seja, galera A gente acerta sim de mais longe, tá? A gente acerta de mais longe E também faz acelerar a bola mais rápido, tá? Então é os dois A gente consegue acertar de mais longe E consegue também, aí no caso Simplesmente acelerar mais rápido a bola, cara Então, muito boa essa habilidade Eu não pensei que ela seria tão boa assim Sinceramente, tá, galera? Sinceramente, não pensei que essa habilidade Ia ser bom do jeito que ela é, tá? Não pensei De verdade mesmo Até peço desculpas por não ter testado no vídeo anterior Eu realmente só esqueci dela Mas eu me arrependi totalmente de ter esquecido dela Porque olha que habilidade louca Galera, a gente consegue literalmente Ficar usando a todo momento pelo que eu percebi Porque ela volta muito rápido E ela fica por muito tempo Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Vou ficar com ela Eu quero ficar com essa espada aqui Até... Nossa, eu errei Eu errei Tá, beleza Calma aí Vamos ver se ela é boa mesmo Ó, eu vou ficar com a espada aqui Até ela sumir Eu quero ver se a minha habilidade já vai estar de volta Eu imagino que sim, tá? Eu imagino que sim, galera Sinceramente Eu imagino que sim Ó, acertamos já Quando a gente elimina Acaba que a gente já Reseta a skill Eu acho que seria melhor a gente testar isso em alguma partida, né? Vamos testar isso em alguma partida, galera E aí a gente já vai pressionar aqueles também Inclusive, né? Pra quem não viu A gente pegou essas habilidades aqui Eu já tinha gastado mais Robux antes, né? Só que agora a gente gastou 8.800 E terminou de pegar o que a gente queria, né? Eu considero que isso foi até sorte, galera Tendo visto que eu já gastei muito nisso E às vezes nem sequer peguei aí, tá? Tem isso daqui, esse top de Robux aqui Gastos e tudo mais Eu vou tentar pegar isso Sinceramente, eu quero tentar pegar essa foice Só que eu vou esperar Galera que tá gastando muito Robux aí Ir gastando E quando faltar, sei lá, uns 10 dias Pra sair isso Aí eu tento pegar, né? Porque eu não vou ficar disputando no começo agora Porque às vezes a gente consegue pegar por bem menos Robux depois Né, gente? Essa que é a minha ideia, pelo menos Vamos ver se a galera vai continuar gastando muito Robux assim Mas se tiver que gastar uns 50 mil Robux pra pegar E ser realmente isso Aí eu gasto, entendeu? Se bem que eu já gastei 9 mil aqui Então daria pra tentar garantir pelo menos um top 5, talvez? Não sei, na verdade, tá? Não sei porque tem uns caras que é muito doido aqui Eu preciso, inclusive, evoluir meu Death Slash aqui A gente poderia comprar esse pacote, talvez Não sei Será que seria suficiente pra conseguir? Não sei também, né? Só testando mesmo Às vezes vem no primeiro também, né? Mas, gente, vou colocar aqui no modo clássico E vamos testar essa Titan Blade já em campo, tá? Inclusive, acho que a gente pode mudar aqui Colocar... É, Glacial Skyt Coloquei aqui Consegui Deu tempo Deu tempo É, basicamente A espada fica gigante do mesmo jeito, tá? Não fica só por ser uma foice E se ficar diferente Não, não vai ficar diferente O cara desativou a habilidade Vem que todo mundo aqui Mas não faz muita diferença Porque já já volta, ó Mas, respondendo aquela minha pergunta, galera Basicamente, a habilidade acaba Antes de voltar, tá? Mas também, mano Demora tão pouco Que nem faz tanta diferença Olha Eu tô conseguindo mandar mais forte ali Pelo que eu vi Aí, ó Consegui eliminar o cara Mano, pior que isso chama muita atenção, véi Isso aqui realmente chama muita atenção Eles ficarem mandando pra mim Olha isso Cara, é muito boa Essa habilidade, véi Ó, errei o time Errei o time porque eu tava muito lenta, né? Tava muito lenta Mas, mano Realmente é uma habilidade muito, muito boa, cara Eu tô até meio doido aqui Vou, vou, outra partida E aí a gente começa essas rankeds aí Olha só Já ativei, né? A habilidade Inclusive, já mandaram pra mim, né? Ó O cara ainda tentou fazer playzinha Vocês viram, galera? O cara realmente tentou fazer playzinha ali Já vou ativar isso daqui de volta Ó, o cara mandou pra mim, mano Nossa, ele já tomou uma já pra ficar ligeiro, véi Ele já tomou uma pra ficar ligeiro O cara vai mandar pra mim aqui, eu acho Eu só tenho que ficar atento quando acabar a minha skill, né? Porque aí, pensando que eu posso acertar de longe Mas aí também pra skill sumir É dois palitos, tá, galera? Inclusive, já vou mandar aqui, ó De uma vez logo Ó, o cara vai mandar pra mim Toma Realmente vai muito mais rápido, tá, galera? Realmente vai muito mais rápido Eu sei quando eu tô com habilidade e quando eu não tô Mas beleza, né? Eliminou um outro cara ali Já vem nessa aqui, ó Toma 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 Boa, eliminei, galera Consegui eliminar Top demais Tá ótimo, tá? Oxe Consegui ganhar sim, véi Não esperava ter ganhado agora Não esperava ter ganhado agora Vamos lá, então Pras rankeds, gente Vamos pras rankeds aqui O primeiro round eu vou simplesmente com essa Titan Blade E depois eu já vou ali com a Death Ball, né? Por algum motivo meu jogo não tá carregando o lobby Tô aqui infinitamente carregando Esse que é o complicado das rankeds, né, galera? Ficou um lag esse lobby, cara? E às vezes até a partida da ranked fica tanto lag Que às vezes é desanimador de jogar Olha só isso Não carrega de jeito nenhum Não sei nem se eu vou conseguir jogar ranked, ó Galera, por algum motivo Eu só literalmente buguei mesmo, mano Olha só Minha habilidade, tipo Tá bugada aqui Tá aparecendo o dash Tá aparecendo o block Eu não consigo clicar em nada E basicamente não No meu jogo não responde, véi Eu tô no meu servidor VIP aqui E tá assim Pior que eu não sei nem o que fazer, galera Porque, olha só Meu ping está normal Meu ping realmente está normal Cara, que bizarro, mano Que bizarro Bugou minha conta, véi Literalmente bugou minha conta Meu ping tá normal Não consigo vir aqui no FK Não consigo vir no Skills Eu simplesmente sou com a conta bugada Não consigo vir aqui no Server Selection Vou tentar entrar em outro servidor Pra mostrar pra vocês o que acontece Olha só, galera Entrei em outro servidor Eu tô realmente com o dash aqui O block Onde coi? Não carrega Eu fico assim, ó Infinitamente Meu ping mantém ali no 150 Às vezes até aumenta um pouquinho, ó Mas já desceu E eu não carrego, véi Parece que minha conta está bugada Tá bugada e não volto de jeito nenhum Eu vou esperar aqui um pouco, galera Pra ver o que acontece Se não voltar, eu volto E falo pra vocês o que aconteceu Mostra se tá nesse mesmo estado Cara, que doideira O que tá acontecendo com a minha conta, véi Tá, galera Carregou aqui finalmente Eu vou tentar puxar a ranked agora Vamos ver se vai, né Não vou nem ficar andando Vou ficar parado Olha só, mil de ping, gente Vou ficar parado aqui Pra ver se vai Nossa, mas tá muito lag Muito lag Sem isso eu vou conseguir jogar a ranked Infelizmente, tá? Hoje tá surreal de lagado Tá até demais E beleza, galera Não deu pra jogar a ranked Infelizmente, cara Infelizmente não deu pra jogar a ranked Mas pelo menos A gente vai jogar aqui algumas partidinhas normais Com as duas novas habilidades Que antes eu não tinha testado Nossa, véi Olha o que esse cara fez Mas antes eu não tinha testado Essa Titan Blade Vamos inclusive aqui agora, galera Jogar com a Death Slash Que inclusive a minha tá nível 1 ainda, gente Porém, em breve A gente vai pegá-la nível 2, eu acho, né Deixa eu gastar 10 spins aqui Só de meme Só de meme, galera Só pra ver se vem Já a moeda Imagina, já vem a moeda Com 10 vezes só É quase impossível, tá? Vou falar pra vocês que é quase Oh, oh, oh Tá, veio a foice Veio a foice A gente já teve a sorte De vir esse baú, na verdade, tá? A gente já teve essa sorte aí Vim a moeda é realmente difícil, tá, gente? Vim a moeda é realmente muito difícil Mas basicamente também é da hora, tá? Eu queria mesmo tentar esse daqui Mas eu vou deixar isso pra depois Vou deixar essa maluquice pra fazer depois aí, né, gente? Porque também é muito Robux Aí a gente já tá falando de muito Robux mesmo 20 mil Robux E aí se eu for gastar aquilo ali Eu vou querer pegar pelo menos um top da hora ali, né? Realmente um top top demais E eu quero pegar essa Death Slash aí, V2, tá? Vou querer pegar Porque realmente é uma skill que a gente vai tá usando, gente A gente vai tá usando essa skill Com absoluta certeza E a gente pegando ela level 2 aí Ela vai ficar mais forte ainda, tá? Cara, eu achei muito roubada a Death Slash Que no caso é o nome Porque ela funciona tipo um Rapture E volta muito rápido, véi E ainda por cima funciona um pouco como o Infinity também Então é um Rapture misturado com o Infinity, galera E isso é extremamente roubado Não preciso nem falar, né? Infinity é a habilidade mais roubada desse jogo E Rapture ainda é uma habilidade tipo muito top também Olha só o que a gente acabou de fazer com o cara, véi A gente jogou muito forte, muito rápido E essa daqui é a nível 1 ainda Imagine quando a gente vier a nível 2 Quando a gente vier a nível 2 aí vai ser coisa de doido Vamos ver se a gente ganha essa partidinha Que ele tá de escudo aqui, ó Ele acha que vai me eliminar com esse escudo? Só que não vai Olha o efeito que a gente já mandou pra esse cara, véi Eu realmente não tava nem esperando que ele fosse rebater isso, tá? Eu realmente nem esperei, galera Ó, vamos ver aqui Os dois se eliminou, beleza Deixa eu mandar pra esse Mario aqui Agora a gente já vem, ó E já manda com o efeito do... Nossa, calma, por favor Pra mim não Aí, beleza Tá de boa Oxi Ah, véi Veio por dentro do iglu o negócio Eu tenho umas caixas aqui Se eu muito não me engano, galera Winter Shop Não é aqui Winter Spin também não é Free Rewards não é Aqui, ó Basicamente tem algumas finalizações que eu não peguei, véi Realmente tem muitas finalizações que eu não peguei ainda, na verdade Quem sabe a gente não pega essa finalização aqui de 0.15% Eu acho que é difícil, mas é possível, tá? É realmente possível, galera Vamos ver aqui se a gente consegue algumas eliminações nessa partida também Com certeza, essa habilidade aqui, galera, vai ser muito boa pra usar nas rankings Vocês podem ver que por mais que eu não acertei ali a habilidade, eu fico com o efeito da Infinity, tá? E é realmente 100% funcional, gente Realmente 100% funcional E volta muito rápido Então a gente já tem de volta, em teoria, a Infinity aí A gente pode usar ainda Uma coisa que a gente pode fazer também que eu não mostrei pra vocês, galera É isso aqui, ó Em vez de eu lançar Ó, eu posso fazer isso aqui E jogar, tipo É, na verdade eu joguei errado ainda Mas eu posso jogar mais rápido Pra gente ficar com o efeito da Infinity, tá? Eu posso tentar jogar direto E realmente a gente já fica lá com o efeito da Infinity Vou tentar fazer isso agora Ó, eu joguei direto A gente tá com o efeito da Infinity Oxi, não tá não Pior que não tá não Eu não entendi muito bem o que aconteceu Mas em teoria era pra gente estar com o efeito da Infinity, tá? Acho que ficou meio bugado isso daí Mas eu já quero saber de vocês Qual skill que vocês acharam mais roubada, galera? A Titan Blade ou a Death Slash? Qual dessas duas? Eu até agora não peguei esse Force E nem vou pegar pelo jeito, né, galera? Vai ser, infelizmente, a única skill que eu não vou ter Se ela não voltar, tá? Eu esqueci de continuar jogando pra pegar ela, inclusive Mas, ó, começou aqui o jogo Beleza, já manda aqui pra mim Saber que você ia fazer isso, mano? Eu vi que você perdeu o time Ué, o cara rebateu Eu não entendi o que aconteceu aqui agora Eu acho que mudaram pra quem ia vir Sei lá o que aconteceu agora Eu não entendi, não Mas é isso, galera O que? Se a gente errar um ataque? Nossa, eliminei O cara nunca esperou que eu ia rebater essa rapture, né, velho? O cara não esperava que eu ia rebater essa rapture Geralmente ninguém espera, né? Que vai conseguir rebater Ainda mais quando é perto, assim Mas eu tive o reflexo suficiente, tá, galera? Eu tive o reflexo suficiente Deixa eu mandar com efeitão O cara conseguiu rebater ali Não tem nem muito o que fazer Os caras tão espertos, tão ligeiros Porém é bom que a gente já acelera as coisas, né? A gente já consegue acelerar muito rápido Ó, galera Vou jogar aqui pra frente Beleza? Vai jogar pra mim Nossa, eliminei fácil isso daqui Eliminei realmente muito fácil Ó, já ativei aqui Tá? Já mandei pro cara ali E deu certo A gente conseguiu eliminar Fez o cara perder o time E realmente Essa habilidade é roubada Por causa disso, tá, galera? Faz as pessoas Perderem o time Olha lá O cara perdeu o time também Já vou mandar aqui, ó Rapidão Aí Aí, o cara ia errar O time ativou o escudo Vocês viram, galera? O cara ia errar Ativou o escudo E achou que ia vir mais rápido, né? E na verdade eu fiz Bem mais lento Agora eu vou mandar pro outro ali Pronto Toma de volta Boa Consegui, galera Consegui eliminar Então a gente já vai mandar aqui agora, ó Com o efeito Vamos ver aqui Tá? Não aconteceu nada Beleza Quando voltar a nossa habilidade de novo, galera Vai ser GG do GG, tá, mano? Acho que vai ser difícil ele conseguir rebater Porém, eu já vou ficar preparado pra isso Conforme for Olha lá Perdeu o time Ah, mas ele tava com o escudo, né? Ele tava com o escudo, né? Tava difícil ali Tava difícil Deixa eu jogar com a Titan Blade 1 aqui agora Vamos ver se dá melhor, né? Porque ele tava com o escudo Por exemplo, galera Não adianta eu ficar segurando ali Sendo que o cara tava se aproximando de escudo já, mano Aí o cara ganhou, né? Ou eu eliminava ele logo Ou aconteceu o que aconteceu, né? E eu ainda fiquei clicando Aí não tem muito o que fazer Não tem muito o que fazer, realmente Quando o cara ativa esse escudo aí Não tem muito o que fazer, galera Ó, não veio pra mim em nenhum momento Acabou aqui minha habilidade Beleza Já vou apertando aqui pra poder ativar Assim que... Aí, ó Consegui ativar já E o bom disso aqui, gente É porque realmente Você consegue Já jogar bem mais rápido Inicialmente É que ninguém joga pra mim Quando eu tô com isso aqui Aparentemente, né? Não sei Parece que os caras tão com medo Parece que os caras tão com medo Nunca vi isso O que é isso? Joga pra mim aqui, gente Joga pra mim Não tô entendendo Não, os caras não tão me incluindo Na brincadeira, véi Olha só como já vai mais rápido, galera Tipo Já acelera um pouco a mais, né? Não sei se vocês conseguiram perceber isso Porque ela também não foi muito rápido Mas já acelera um pouco a mais, sim Ó, já vou mandar aqui, ó Tá vendo? Cês viram que deu uma acelerada a mais? Deu uma aceleradinha a mais, né, ó Toma Olha isso, mano Pior que é muito louco essa habilidade, véi Essa habilidade é muito louca Já vai com potência, já, véi Olha, ele vai provavelmente mandar pra mim de novo Deixa eu fazer isso aqui, então Toma Toma, 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 toma Beleza, eliminamos E, galera, combate de perto com essa daqui Também é muito roubado, tá? É muito roubado porque a gente já pode começar a flodar De muito longe, já Pode, quando tiver meio longe A gente consegue já, entendeu? Então esse que é o mais legal, ó Tão me excluindo do combate, realmente Me excluíram Coloquei de volta Então toma Aí, ó Consegui eliminar o cara ainda, véi Consegui eliminar o cara ainda Perdeu o time ali Esse aqui é o que tem escudo, né? Provavelmente daqui a pouco aí tem escudo Tá vendo perto de ter demais Ó, deixa eu ver aqui Deixa eu ir pra trás Aí, beleza Consegui ganhar, galera Ele achou que ia fazer a mesma play Não deu certo pra ele Consegui ganhar Cara, eu não sei, gente Eu realmente não sei qual que eu preferi, tá? Não consigo falar pra vocês ao certo Ó, eu fui ali pro meio do combate Ninguém jogou pra mim Eu vou mandar pra esse cara aqui Ele já mandou pra mim de volta E tá tudo certo Já mandei pro cara lá de trás Pior que dá, olha isso aqui, galera Gostei dessa habilidade de verdade, mano Acho que é uma habilidade que a gente vai jogar bastante aí Inclusive Uma habilidade que eu pretendo usar bastante Ah, eu vi que o cara usou no time errado Eu já ativei a espada Pra, tipo, jogar o mais rápido possível nele Enquanto não volta o escudo, né? Foi realmente muito bom isso, véi Ó, jogaram com efeito Fizeram tudo ali Ficando realmente bem perigoso isso até, tá, galera? Olha esse carinha que manda pra mim aqui Toma Ó Já vai tomar Toma Toma Aí, consegui eliminar, hein? Consegui eliminar, galera Realmente isso, galera Aumenta o ritmo muito rápido, mano Esse cara fica até meio Ué, o que que tá acontecendo, né? Aí, ó Toma Toma de volta E toma pro outro ali, ó Toma pro outro Boa, consegui eliminar, véi Cara, que habilidade maneira, galera Que habilidade maneira De verdade, mano Toma, ó Já vou clicando já Já vou clicando Aí, consegui eliminar Consegui eliminar Boa GG Já vamos aqui agora, ó Vamos aqui agora Normalzinho Tal E toma Já acelera Toma Toma E toma E toma E toma Nossa, ganhei, galera Nossa, véi Que habilidade top, mano Que habilidade top As duas habilidades são muito boas Muito roubadas, tá, galera? Sinceramente falando aí O Deathslash consegue ser um pouco mais Calterada, dependendo Mas a outra também consegue Então, meio que assim, galera São muito roubadas Mas dá pra ser calterada, tá? Que eu acho que é isso Que eu queria dizer Quero saber muito A opinião de vocês Qual que vocês acharam A mais top de todas Eu não sei Eu tô na dúvida ainda Eu acho que eu tenho que testar Por mais tempo Pra ter uma conclusão Mas cada uma tem Seu ponto mais positivo E seu ponto mais negativo Mas a propósito Eu achei as duas habilidades Umas duas habilidades Muito divertidas De estar jogando Justamente por A gente conseguir Eliminações E mudar o ritmo do jogo Tá? Então realmente Eu acho que é uma coisa Muito da hora É isso Ó, o cara errou o time ali Ele foi mandar pra mim? Não, ele não foi mandar pra mim Beleza Mandei pra esse carinha aqui Ele conseguiu eliminar o outro ali Boa demais Vamos ver se alguém Já joga pra mim direto, né? Não, não mandaram pra mim Ok Ninguém tá mandando pra cá Queria ativar minha habilidade, né? Queria ativar minha habilidade Já pra ficar legal Mas acabou que não deu muito certo O que eu posso fazer também, galera É assim, ó Fazer isso aqui Jogou pra mim? Não, beleza Agora eu não vou conseguir mostrar Mas ó, vocês viram que ele perdeu o time? Ele perdeu o time, galera Eu vi que ele perdeu o time, ó mano Então o cara só tomou literalmente, véi Eu vi que ele perdeu o time ali do escudo Eu joguei pra ele Eu não ia jogar Eu ia jogar só na carga máxima, né? Ó Vamos jogar pra ele Beleza O maninho já eliminou ali Vamos mandar pra ele Vamos ver se ele usa o escudo Não, usou o escudo Tá, ele só Esse realmente esperou o tempo certo, né? Esse realmente esperou o tempo certo Então Acho que não tem nem muito o que fazer Então toma De volta Aí ó Eliminou um cara que eu nem sabia que tava na partida, velho Ainda bem que eles jogaram pra lá Então vamos lá Vou um x1 com esse maninho aqui E aí eu vou mudar o ritmo, né? Vamos ver se ele vai mandar pro outro cara Ó Mandou mais rápido até Errei O time Não acredito que eu errei o time Eu não acredito que eu fui desse jeito Mas tudo bem, gente Basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Lembrando que são vídeos todos os dias aqui no canal Não se esquece de se inscrever Ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo Um forte abraço E tchau 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 Tchau